Bom dia, meus amigos latitudianos. Hoje nós estamos aqui em Pequim e nós íamos tomar café na rede KFC. Só pra você ter uma ideia, KFC é a rede mais antiga de fast food aqui na China. E, detalhe, a primeira foi aberta em 1987. Eu não era nem nascida. E esse senhorzinho que sempre tem na frente do KFC, às vezes tem um boneco dele. Ele foi o fundador do KFC. E só pra você ter uma ideia, o número de lojas do KFC aqui na China está em 5.900 lojas. E o McDonald's, que a gente já mostrou aqui um vídeo no canal, eles estão querendo em 2022 ter 4.500 lojas. De café da manhã, então, tem? Tem croissant, tem panini, tem uns rolos de arroz. Arroz, hein? Ah, e tem caldos. Olha, tem aqui um combo aí com croissant, uns franguinhos. E detalhe, que todas essas lojas tipo quiosque eletrônico, você nunca consegue pagar nem com dinheiro, nem com cartão de crédito. Só as opções de... Esse WeChat é como se fosse o WhatsApp deles, que tem a opção de pagar. O Alibaba tem um aplicativo de pagar também. E esse outro não sei o que que é. E lembrando que o KFC, ele é uma rede especializada em frango, tipo, asinha de frango, coxa de frango frita. E aqui na China, o menu deles tem mais de 50 itens. Então vamos lá. Nós pedimos um waffle, que parece ser só com um açucarzinho. Nós pedimos um ovo, porque a gente achou diferente. A gente pediu um croissant normal. Nós pedimos um dough stick, uma coisa típica aqui em Beijing, que eu tô muito curiosa pra provar. Nós pedimos um panini, que é com frango e queijo. E pedimos uma tortinha portuguesa. Por que não, né? Eu vou começar com o que eu mais tô curiosa. Que é esse negócio gigantesco aqui. O nome é dough stick. Esse negócio aqui, eles comem bastante aqui, né? Como se fosse uma comida de rua aqui em Beijing. É uma macinha de churros. Só que não tem nada dentro. Então é só uma macinha de churros. Sem a gostadura do doce de leite dentro. Não tem gosto de nada. Não tem gosto de nada. Mas tem um gosto de nada frito. Então é sempre bom. Bom, eu, todos os lugares que eu vou, eu gosto de experimentar o croissant. Porque croissant é uma coisa difícil de fazer. Pra massa ficar boa, ficar crocante, ficar leve e tal. Esse aqui tá com uma cara boa, então. É bom ver se o gosto corresponde. Ó, fez barulhinho de crocante. O croissant é bom. Ele é meio crocante por fora. Mas ele é meio maçudo, assim, sabe? Então ele é meio difícil de comer até. Ok, um item é ok, assim. Mas ainda bem que eu pedi o combo com o latte. Ele tem o combo com o latte, com o croissant. Foi o que a gente pediu, então. Ajuda já pra... Pra descer esse croissant, viu? Vamos provar o ovo, né? Ovo é gostoso. Pra mim só faltou um salzinho em cima. Mas eu tenho certeza que pro Rio não faltou sal nenhum, não. Mas é gostoso. O ovo, ó, aqui dentro, ele tá com a gema bem durinha, assim, sabe? Então, é quase como se você fizesse um ovo em casa na panela, assim, sabe? Depois você tira a casquinha e ele não formata ovinho. No caso aqui, ele é um formato redondinho. Agora uma coisa que eu gosto bastante também é o waffle. Então, aqui eles têm duas opções. Esse waffle clarinho ou escurinho, eu acho que é de chocolate. Aqui na China a gente nunca sabe, né? Esse é gostoso. Tem gosto de waffle mesmo. Tem um pouquinho de gosto de manteiga. Esse é gostoso. Panini, foi a Aline que pediu. Tô com muitas expectativas, não. Não tem uma cara muito boa, não. Parece que tem um queijo, um frango aqui. E um pãozinho panini, né? Nossa! É gostoso. Hã? Você surpreendeu? Ele tem um queijo amarelo, tipo cheddar. Ele tem um bife de frango e um creminho branco em cima. Tipo maionese, mas maionese é ácida. E o franguinho, ele é um pouco apimentado. Agora vamos para a sobremesa, né? Uma tortinha. Um pastelzinho de nata. Vamos ver se a portuguesa aqui acha gostoso. Tá bem crocante. Mas o recheio não é pastel de nata, não. Parece mais um ovo doce, meio palhadinho assim, sabe? Mas uma massa bem crocante. Diferente. Mas não é pastel de nata. E aí, o que você mais gostou? O que eu mais gostei foi o panini. Achei o panini bem gostosinho. Ainda mais que o queijo tava meio derretidinho assim. Tá bom. E aí, eu também gostei do waffle. O waffle. Eu gostei do waffle. Ah, é verdade. Ele era bem gostoso. Ele era bem gostoso. Mas o item principal que eu gostei bastante, que eu acho que todo mundo tinha que pedir, é esse soy milk. Um leitinho de soja quente deles, que, ah, menino de Deus, é muito gostoso. E eles tomam bastante por aqui, né? Bastante. Eu achei muito incrível isso. E o soy milk deles é diferente. O leite de soja deles é um pouquinho diferente, assim, sabe? Eu achei ele mais... Mais suave. Eu gostei. Gostei bastante. E o que você gostou? Eu gostei do panini, né? Por causa que a carninha de frango, ela tinha uma pimentinha ali gostosa e tinha uma maionese meio ácida, assim, sabe? Eu achei bem gostoso. Eu gostei do waffle também, que eu acho que ele tinha um gostinho de manteiga derretida, assim. Era muito bom. E eu gostei do meu lado, o café tava gostoso. E quanto... Mas aí você deve estar se perguntando, mas quanto que deu no total? Em reais? Então, o total da conta, é lógico, a gente pediu... A gente comeria isso tudo? Normalmente não. A gente pediu mais coisas pra mostrar no vídeo, que a gente achou muita coisa curiosa. Então a gente pediu, acabou pedindo várias coisas. É. O total da conta deu 38 yuan, que dá mais ou menos 26 reais, pela aquela quantidade de comida que vocês viram. É, foi bastante. Foi bastante comida pra pouca grana, vamos dizer assim. E vale dizer que só a parte lá do croissant do wheel mais o café era 11. E o meu, que era o panini, mais a tortinha, mais o leite, era 11 também. Então se você pegar só uma das duas opções, já dá um bom valor, viu? E a gente espera que você tenha gostado de conhecer um pouquinho aqui do KFC, essa loja gigantesca aqui na Ásia, aqui na China. E a gente te espera no próximo vídeo, que é quando? Amanhã! Então até amanhã, pessoal. Um beijão, tchau!